Eeeu Olá Olha aí A gente tá aqui Olha aí Olha aí Pelo que sabe É isso aqui É isso É isso um pouco mara agora o leu o 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